Existem barreiras, uma série de barreiras a serem quebradas dentro dos mercados em que a gente está inserido. Então a conformidade ou não conformidade, sistemáticas, regras, normas, regulamentos, e tarifas e barreiras técnicas para importação e exportação. Esses são elementos que podem gerar as barreiras. E conformidade? O regulador de mercados. O que significa conformidade? Significa atender aspectos, arrequisitos dentro de um sistema de gestão, no caso da ISO 9001, por exemplo. Credenciamento de laboratórios no Inmetro. Tudo para permitir diferencial competitivo na economia global. Tudo para garantir posicionamento do produto diante dos mercados nacionais e internacionais. A produtividade é aumentada pela melhoria da qualidade. Bom, já vimos isso e comprovamos isso. Produtividade é um fator de sobrevivência. Opa, fator de sobrevivência. Como assim? Faz dez anos que eu faço desse jeito, eu continuo tendo meu mercado lá, continuo vendendo. Dez mil peças que eu vendia dez anos atrás, eu continuo vendendo. Ô, seu Zé, acorda, abre o olho, porque o teu mercado já cresceu 300%, 400%, e você continua oferecendo a mesma quantidade, quer dizer que você está perdendo o mercado. Quer dizer que ainda tem um maluco que não viu o restante, que está dormindo e não viu a sua volta, porque na hora que ele abriu o olho e vê a sua volta, você vai estar descartado do mercado. Porque se você não tiver produtividade, se você não tiver condições de competir em qualidade e preço, você está afanado a morrer. Todos, em algum momento, vão perder esse berço esplêndido. A concorrência está aí. Se não existe hoje, amanhã vai existir, com toda certeza. E se não for com o mesmo produto, vai ser com outro produto ou serviço que vai suprir a mesma função que o teu faz. E aí é pior, porque daí, além de tudo, você já está com o parque tecnológico sucateado. Esses são mais difíceis de você combater, de você reverter a situação, quando chega nesse ponto. Então, gente, muito cuidado. Produtividade é uma questão de sustentabilidade, é uma questão de sobrevivência nos mercados atuais.